São Miguel Arcanjo Fiz esta batalha Bem-vindos, estamos no trigésimo nono dia da quaresma de São Miguel Arcanjo O penúltimo dia e já estamos com saudades Com certeza você que está conosco desde o primeiro dia Que benção, que glória, quantas graças foram derramadas sobre nós Nesta quaresma, 40 dias de batalha Ainda não vencemos, é amanhã, o encerramento E nós vamos estar aqui junto com você Para rezarmos este último dia da quaresma Mas hoje é o penúltimo, trigésimo nono dia E eu convido você a se colocar na presença de Deus A pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo E vamos, vamos juntos mais este dia Rezarmos estas orações tão poderosas Orações fortes Porque quaresma é um tempo forte E nós estamos aprendendo com São Miguel Arcanjo A sermos combatentes São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Cante mais uma vez Abra o teu coração E tenha certeza dessa proteção celestial São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Com a sua espada Fiz esta batalha São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Com a sua espada Em nome do Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio Ordeno-lhes Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, vem de pedaço de nós Jesus Cristo, vem de pedaço de nós Senhor, vem de pedaço de nós Jesus Cristo, ouvindo-nos Jesus Cristo, apentei-nos Pai Celeste, que sois Deus Vem de pedaço de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Vem de pedaço de nós Espírito Santo, que sois Deus Vem de pedaço de nós Trindade Santa, que sois o único Deus Vem de pedaço de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porção da arte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, gualoate dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, aralto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai o Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo O fim do Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende pedaço de nós Cordeiro de Deus Rogai por nós Rogai por nós O glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Quem como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus E neste Rosário de São Miguel Arcanjo Coloca a sua intenção Eu já apoio todas as intenções que brocam o seu coração E vamos juntos Com muita confiança Saudar os nove coros dos anjos Os coros da primeira hierarquia Da segunda e da terceira hierarquia E durante esta quaresma Nós estamos aprendendo sempre um pouquinho mais Com São Miguel Arcanjo Como é bom Um poder mais um dia Estarmos juntos Rezando estas orações Saudando todos os coros dos anjos E juntos Iniciemos com muita fé Dizendo assim Vinde ó Deus Em meu auxílio Socorrei-me sem demora Vinde ó Deus Em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Primeira saudação Nós saudamos o primeiro coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos serafins Que o Senhor nos torne ardentes de caridade Amém Nós vamos rezar o Pai Nosso e três ave marias A cada saudação Colocando a sua intenção também E saudando o coro dos anjos E aqui Nesta primeira saudação A intercessão de São Miguel E do coro dos serafins Confia Acredite Nesta poderosa intercessão Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de inflação Vaz me trai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossos nomes Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como é o princípio, agora e sempre Amém Segunda saudação Nós estamos no trigésimo nono dia da quaresma de São Miguel Arcanjo E neste momento você está orando conosco Com a comunidade Renascidos em Pentecostes E nesta segunda saudação Nós saudamos o segundo coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos querubins Que o Senhor nos conceda a graça De vencermos todas as tentações E empenharmos-nos na nossa vida cristã Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em perdação Má de trás do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Terceira saudação Nós saudamos o terceiro coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos tronos Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos a verdadeira humildade Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Vão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Que não nos deixeis cair em tentação Mas me cais no mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio Agora e sempre Amém Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus E na quarta saudação Nós saudamos o quarto corpo dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E no coro das dominações Que o Senhor nos conceda a graça De descobrir o sentido da vida E educar os nossos instintos Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas doenças Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas grita-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como é No princípio Agora e sempre Amém Na quinta Saudação Nós saudamos O quinto Coro dos Anjos Pedimos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do Coro Das Protestades Que o Senhor Nos proteja Contra todo o mal Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso rei Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso Pão nosso De cada dia Que está hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos Aqueles que O Senhor Pedido E não Os deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sexta saudação Saudamos o sexto Coro dos Anjos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do Coro das Virtudes Que o Senhor Nos anime Com o Seu Santo Espírito Amém Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair A glória a Deus A glória a Deus A glória a Deus A glória a Deus Seja feita a glória a Deus Amém Quem como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Sétima saudação Saudamos o sétimo Coro dos Anjos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do Coro dos Principados Que o Senhor Que o Senhor nos ensine A conhecer a sua vontade E a cumpri-la De coração sincero Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós Os vossos reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é a hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Oitava saudação Saudamos o oitavo Coro dos Anjos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do Coro dos Arcanjos Que o Senhor Nos conceda o dom Da fidelidade A fé no instante E a perseverança Até o fim Amém 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é o ano de Cristo, agora e sempre. Amém. E chegamos na nossa nona saudação e vamos saudar o nono coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos anjos que o Senhor nos conceda o paraíso celeste. Com muita fé, Mãe nosso, que estás dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mãe nosso, que cada dia nos vai hoje. Perdoai as nossas forneças, assim como nós perdoamos aqueles que tenham pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas me cais no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é o abençoço, agora e sempre. Amém. Quem como Deus, ninguém como Deus. E agora nós vamos rezar um Pai Nosso a São Miguel Arcângel, um Pai Nosso a São Gabriel, um outro Pai Nosso a São Rafael e também vamos rezar para o nosso ojo da quarta. Vamos juntos. A São Miguel Arcângel. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não te deixeis cair em tentação. Mare de braço do mal. Amém. A São Gabriel. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não te deixeis cair em tentação. Mare de braço do mal. Amém. Ao nosso anjo. A São Rafael. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofensas.